É isso, quem já está conosco, doutora Emília Corrêa, conta tudo pra gente, nos esclarece tudo, todas as suas dúvidas. Doutora Emília, bom começo de semana, boa segunda, querida. Sim, foi isso mesmo, boa tarde, boa tarde a todos. Sempre bom estar aqui, né? Nesse início de semana, a gente tem que estar ligado. E a sua presença é melhor ainda. Agora, o detalhe do sapato da doutora Emília Corrêa. Olha, há um laçarote, sabe o que você consegue mostrar pra nós aqui? Meu Deus do céu, é mole. Tem um laçarotezinho no sapato. É mole. É lindo. É o detalhe que faz a diferença, querida. Falar em diferença, vamos lá, vamos fazer a diferença com o seu direito. Doutora Emília com esse sapato lindo, Carlos Silva de Aracaju. O pai pode desertar um filho legítimo, doutora Emília? A pergunta, sim, ela é definitiva, né? É bem objetiva, né? De primeira e rapidinha e curtinha. Carlos, olha, boa pergunta, porque isso é a dúvida de muitos. Pode sim. Principalmente, a lei inclusive prevê a situação da ingratidão. É aquele filho que maltrata, é aquele filho ingrato, é aquele filho que ameaça, é aquele filho que gera terror. O pai pode fazer isso? Com certeza ele pode, deve fazer em testamento, deve fazer em cartório. E pode mudar, viu, depois. Vai que ele se arrependa e ele diga assim, ah, não, eu estou arrependido, ele pode, testamento, pode fazer quantos você quiser, o tempo que você tiver, vida, vai valer sempre o último. Vai atualizando então, doutora. Beleza, a próxima pergunta, por gentileza, coloca para nós. Alain Souza de Aracaju, dois condomínios com a taxa de condomínio sempre atrasada, usam e abusam de todos os benefícios na maior cara de pau. Principalmente da piscina, doutora Emília. O que nós podemos fazer, afinal? Olha, é o Alain. Alain, isso acontece realmente. Olha, Sérgio, como acontece, viu? Mas não deve acontecer. O que o condomínio tem que fazer é cobrar, é cobrar daquele condônimo que está atrasado, tá? Mas não pode impedir que ele se utilize da área comum. Entra com processo, entra com execução, ele pode ser, inclusive, né, se ele for aquele condônimo, aquele morador, pode ser até expulso, não porque não está pagando, mas pela questão de ser antissocial devidamente comprovado. Maravilha, doutora. Podemos fazer um recadinho? Vamos para um recadinho rápido. A gente volta daqui a pouquinho com mais Seu Direito é já, já. Olha, saber do seu direito, né, doutora Emília, faz toda a diferença. Muita diferença. Quanto faz a diferença essa informação? É verdade, dá segurança para pessoas. Toda a segurança, toda a tranquilidade e por isso nós trabalhamos para você, nós servimos você. Vamos para a próxima pergunta, atenção, doutora Emília, desta feita do André Luiz, da nossa capital. Que pessoas são consideradas por lei como absolutamente incapazes para exercer seus atos da vida civil? Essa pergunta, ela é muito interessante, acontece comigo, aliás, aconteceu recentemente com um membro da minha família. Como é que é mesmo a... A interdição. A interdição da pessoa. Isso. Olha, é muito importante, André, a sua pergunta, porque os absolutamente incapazes são também as crianças, né, que precisam muitas vezes de um tutor, de um curador, né, é importante que se diga isso, vai depender da situação. Curador é o que o Sérgio estava falando. É uma pessoa, por exemplo, que não tem mais capacidade de gerir, ela é muitas vezes, né, absolutamente incapaz, relativamente incapaz, mas precisa entrar com a ação de interdição, por exemplo, para que outra pessoa cuide dos valores, daquilo que interessa para ele, para cuidar dele mesmo, porque senão ele acaba danificando a vida dele e de quem está próximo. Então, os absolutamente incapazes são as crianças, as crianças, né, que precisam ser representadas e também as pessoas que tenham problema mental. Maravilha, doutora. Mais uma pergunta, nós temos, vamos finalizando com a Maria Cristina de Aracaju. Para que serve a ação de interdição de um idoso? Também tem em relação, a gente alinhava, né, doutora? Tem, 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 do idoso. Nem todo idoso, ele está incapacitado de resolver a situação. Tem gente, Sérgio, que fala bem assim, ah, meu pai já está com 80 anos, aí eu tenho que... Não é a idade, é a situação de saúde dele, aí às vezes requer, sim, uma ação de interdição para cuidar dele. E é importante que se faça, isso faz através da justiça, através da defensoria ou de um advogado particular. Doutora, agradecendo sua presença, muito obrigado e retornando na sexta-feira. Se Deus quiser. Final de semana, a gente abre a semana e fecha a semana. Com certeza, tchau, tchau, Sérgio, tchau, tchau. Tchau, doutora, tchau, querida.